A apresentação agora, então, é sobre o Python 3. Então, o título da apresentação é um Python 3 para todos governar. Eu sou o Cássio Botaro, eu sou desenvolvedor web no Grupo Teatro Insociados. Hoje em dia, como é visto o Python 2 dentro da comunidade? Ele é visto mais ou menos como mais precious. O que ocorre é, a gente está em um processo de migração entre o Python 2 e o Python 3. Isso está acontecendo, na verdade, já tem um bom tempo. Eu vou falar um pouco sobre a história dessa mudança e tudo, mas o que ocorre de um tempo para cá tem dado um boom maior e o pessoal tem dado uma atenção maior a isso. Hoje, a maior parte do sistema que a gente já tem rodando é o Python 2, mas já tem um interesse muito grande de até mesmo as empresas começarem a emigrar para o Python 3. Mas o que ainda conta é que tem aquela resistência de todo ser humano à mudança. Então, eu vou começar contextualizando sobre o Python 3. Nós vamos fazer um pouco de história. O Python 3 foi lançado em 2008 e por que ele veio? Pô, se eu já tenho o Python 2, por que de repente fazer o Python 3? E ele ainda não é compatível com o Python 2. Como assim? O que acontece é que muitas coisas mudaram, inclusive a própria função print, que agora é uma junção e antes não era. Então, essas mudanças acabaram... essas mudanças seriam muito grandes e essas mudanças fariam com que o código do Python 2 não funcionasse mais. Por isso eles pularam a versão diretamente para o 3. Quem trabalha com software, ele faz o ensinamento de software, ele entende um pouco isso. Eles estavam indo nas 2.1, 2.2, 2.3, mas aí eles viram que as mudanças que estavam profundos para a linguagem eram tão grandes que eles tiveram que fazer uma versão 3. Então, hoje ela convive em paralelo com a versão 2. Então, você tem aqui mesmo na máquina, a versão 2, a versão 3. Uma dica que eu dou é, se você está começando projetos, pode ir no Python 3 e eu vou tentar mostrar as vantagens de você utilizar esse Python 3 através de recursos que o Python 3 trouxe. Como eu disse, ela não é compatível mesmo com o Python 2. Dependendo do código, não vai decidir rodar porque ele mudou muitas coisas, até mesmo na sintaxe. Ele vem com mais baterias incluídas. Essa daqui é a segunda maior feature do Python depois da comunidade, que são as baterias incluídas. Ele já vem hoje com uma biblioteca padrão muito grande e a Python 3, ela começou Python 3.1, 3.2, as 3.3 e principalmente a 3.4. A 3.4 foi uma dessas vessões menores que trouxe uma maior quantidade de placentas incluídas. que foi assim que a IO, PIP, Visual Envy, estatística, um módulo de estatística. Você consegue tirar módulo, mediano, média, tudo isso é direto. Você dá um pronto estatístico que importa de mim. E ela também trouxe algumas outras coisas como correção de nomenclatura. Você tinha muitas classes que eram... O Python 3 tem uma coisa que chama PEP-8, que é uma padronização de código que é muito interessante. Eu vou conseguir. E que é muito bom a seguir. A pessoa que irá pegar seu código futuramente irá agradecer muito se você estiver nesse lado do país. Ajuda muito em legibilidade. E antigamente o Python, internamente, ele tinha muito bibliotecas que começavam com maiúsculas e algumas com minúsculas. Isso trazia um pouco de confusão. Então, para resolver isso, a maior parte delas, eu acho que algumas poucas ainda estão com maiúsculas, incluindo a de teste. Mas, na verdade, eu não conheço nenhum outro caso a não ser de teste que ainda mantém essa nomenclatura como maiúscula. A TK-inter agora é tudo minúsculo. A HTTP foi inscrita em módulos e tudo módulos justamente para trazer essa correção de nomenclatura. E algumas outras mudanças foram. Agora eu tenho o print como uma função. O long e o int. Antigamente a gente tinha long e tinha o int. Agora eles foram numificados. Quando você coloca a, recebe sim. Ele é um tipo int, o pronto. Antigamente, a partir de um número que ele tinha, ele trocava, ele fazia essa correção automaticamente para long. E você passava a ser um objeto long. Agora não. Agora é tudo int. Bytes e strings foram separados. Byte é byte. String é string. Eu vou dar um exemplo de código sobre isso. Divisão agora não faz questão de tipo. Se eu divido 3 por 2, não vai dar 1. Vai dar 1 quanto 5. Ele vai voltar ao resultado. E true e false agora são palavras reservadas. Tá, o que isso acarrega de true e false em palavras reservadas? Eu vou mostrar mais pra frente um código de como trolar os amigos com true e false no Python 2. Além disso, muitas bibliotecas estão dando suporte. Dentre elas, Jumbo, Flash, NLCC, que é de processamento natural, basicamente de linguagem. A CQT Learning, Aprendidade de Máquina e alguns outros valoristas, sei lá. Então, a NumPy, a SciPy, essas bibliotecas científicas, elas têm algumas dificuldades pra fazer esse suporte. Então, eles mesmos, se eu não me engano, NumPy ou a SciPy, ela tem um pequeno disclaimer na documentação que ela avisa. Nós portamos, nós já damos suporte ao Python 3. Caso ocorra algum problema, a favor reporte. Porque, como ela usa alguns módulos, às vezes até em C ou alguma coisa assim, pode ser que alguma coisa ocorra, mas ela já ofereça suporte ao Python 3. E tem uma coisa que é a diferença entre ser Python 3 e dar suporte ao Python 3. Então, muitas bibliotecas, elas continuam sendo Python 2 e Python 3. Elas dão suporte ao Python 3. É diferente você ser ouviado até que tenha só o Python 3. Ela não funciona mais nos outros. Na verdade, a maioria delas, óbvio, são por essa opção e a gente tem ferramentas pra ajudar aí. Como o C ou o 223. E eu tenho uma notícia pra vocês sobre o Python 2. Ele já tem data pra terminar. O Guido nas palestras recentes dele, ele já falou que daqui a 5 anos, se não me engano, vai ser o fim da vida do Python 2. Ou 2020. É uma coisa assim, já tem uma data. Você pode olhar na documentação do Python. Então, agora que eu já contextualizei e contei um pouco de história, eu vou mostrar um pouco de código. O primeiro código, que é um recurso interessante do Python 3, que é o desempacotamento. A gente consegue fazer em Python, desempacotar duas variáveis ou três. Por exemplo, eu tenho que trocar duas variáveis. Então, eu posso colocar A, B e recebe B, A. Eu já faço troca de A com B. Então, aqui eu tenho um recurso interessante, que é, o que eu quero, por exemplo, é o primeiro elemento da lista, todo o resto e o último elemento. O range é um... não é uma lista, tá? Esse range no Python 3, ele é um pouquinho diferente, mas o que você tem que saber é que ele vai ter números de 0 a 10. Porque agora que eu faço um 3, ele está em forma de uma divisão. É uma coisa um pouco diferente, eu vou mostrar daqui a pouco tudo isso. O range passa a ser o valor de 0, que seria o primeiro elemento nesse desempacotamento. O tail passa a ser o 9, que é o último elemento. É de 0 a 9, quando eu faço range de 10. E o resto é uma lista, contendo todos os números de 1 até 8. Além disso, eu consigo pegar, por exemplo, o resto, eu quero só o último e o resto. Ou o primeiro e o resto também daria para fazer. Eu quero tirar o primeiro e passar o resto. Então, esse desempacotamento, você não consegue fazer isso no Python 2, mas não consegue fazer o Python 3. Iteradores agora em todos os lugares. Sem mais de estudo ou intermissão. Quem programa hoje no Python 2, costuma pegar alguma coisa de... Por exemplo, o range. Ele tem o range e o xrange. Aí você tem lá no método de dicionário. Você tem item e iteriter. Q e ter Q. Então sempre tem uma versão iter alguma coisa, ou uma versão ex de alguma coisa. Normalmente iter alguma coisa. que, na verdade, ele está falando Ah, eu vou te retornar um iterador no lugar de uma lista. Por que que o iterador, no caso, é mais eficiente? É porque ele é frixoso. Então, o que que ele faz? Ao contrário de... O range no Python 2, ele de cara a gente dá para os 10 números em forma de uma lista. Agora não. Ele consegue... Ele tem um negócio que é chamado de visão. Você pede para ele range de 0 a 10. Ele não aloca tudo aquilo na memória e faz uma lista. Ele vai de forma frixosa. Toda vez que você pedir algum número, ele te resolve. É... Na verdade, esses iteradores... Por exemplo, quando você pede Q no dicionário hoje. Você tem um dicionário de elementos e pede um Q. Ou seja, o que é todo o chato do que é dicionário. Ele também vai te retornar de forma frixosa. Ou seja, você pode iterar sobre aquilo pegando elemento por elemento. O que é menos frixoso. Se você já de cara pegar toda aquela quantidade de elementos, você pode pegar um por um. E ele já sabe como fazer isso. É... Então, ele acabou com isso. Eu mostrei aqui o exemplo do range. E, além do exemplo do range, você tem aqui o exemplo do dicionário também. Que quase tudo no dicionário... Agora, o keys, o item... Já trabalha com bidões. Python sempre disse que sua atifagem era forte. Porém, quando você tenta comparar dois números, ele faz uma ordenação. Porque, para ele, tudo é byte. Ele ordena. Ele não vai olhar uma análise lex ou algo assim. Ele vai... É... Noni sempre vem primeiro de todo mundo. E, ainda mais, ele pega já colocando os baixos. Agora, acabou com essa bagunça. É... Ele tem uma tipagem forte no comparador. Então, no Python 2, se eu comparasse um string qualquer com um número, ele iria fazer a comparação. O Noni, como eu disse, ele é sempre menor que todo mundo. No Python 2. Isso lá no C do Python, está lá. Se for Noni comparado com qualquer um, ele é sempre menor. Agora, não. Quando você tem um comparativo diferente, ele vai dar que os tipos são diferentes e ele não deixa mais fazer essa comparação. Agora, uma coisa que algumas vão dizer, ah, mas isso é uma aula prática. Mas permite... Eu não estou defendendo que é uma boa prática. Eu estou mostrando que dá pra fazer. String agora é dividido em bytes de unicode. E agora é possível utilizar acento. É possível você criar uma variável ação com cedilha e o til. Ele permite. Aqui eu mostrei um exemplo de como fazer. Eu estou usando o sigma, que é uma letra que nem estava no teclado, mas... E eu criei uma função, que ela recebe o limite inferior ao limite superior. Ela recebe uma função e eu consigo fazer o somatório. Então, aqui tem um exemplo. Se eu fizer o somatório de 1 até 5 de x, ele vai retornar pra mim 5. Então, eu faço isso fazendo uma soma, chamando a função sobre aquele i, sendo o i no alcance e tal, ou uma funçãozinha. E aqui um outro exemplo também como o PID. Utilizando o caracter... Utilizando o caracter que é PID. Aqui é mais uma coisa que mudou. Como eu disse, string é uma coisa, bate outra. Não bate um dois, não. Quando eu fazia nome igual a cache, você vê que, na hora que eu peço que ele exibir o nome, ele exibe o nome com... Isso aqui é... Ele trata como se fosse um byte. Tanto que, se eu fizer byte disso, ele retornha a mesma coisa. Então, você vê que string e byte são a mesma coisa. E, quando você colocava um uzinho na frente, ele ia colocar isso como unicode. Então, você tem strings e unicode como se fosse diferente. No Python 3, você tem string, que agora, por padrão, já é unicode. É. E, quando você faz bytes do número, passando uma codificação qualquer, aí sim ele vai gerar, e ele gera bytes. Então, tem essa distinção entre string e byte. E quem nunca passou raiva com can't decode caracter em tal, codec que entra depois... Tá mentindo, gente. Agora, mais uma infinidade de recursos que o Python 3 oferece. Alguns. Eles, inclusive, já foram portados pelo Python 2. Então, às vezes, você já usa um recurso, o Python 2 pede, e... nem sabe, mas ele é do Python 3. O IP, ou o contexto, quando você usa o IP pra abrir um contexto no Python, aquilo é o Python 3. só que agora eles portaram pro 2, pra ajudar essa migração do 2 pro 3. É... Aqui você tem o setCompreation, que é uma compreensão de lista. É... Então, eu posso pegar qualquer container iterável, eu itero sobre ele, e transformo ele num set. Sete, se a galera não sabe, o set, ele é como uma lista, mas ele não permite números repetidos, ou valores repetidos. Número não. Não ficou mesmo. Ele não permite valores repetidos. É... Ele já permite o setCompreation, listCompreation, e DictCompreation também. pode fazer com um dicionário, eu quero uma chave valor, iterando alguma coisa. Então, se eu pegar uma... uma lista de tuplas, ou uma tupla de tuplas, que vem do meu banco de dados, ou qualquer objeto... Na verdade, isso aqui pode ser qualquer coisa que eu consiga iterar. Então, qualquer coisa que eu consiga iterar e tirar dois valores, um pra ser chave, outro pra ser o valor. Na verdade, se eu tirar um, e conseguir gerar essa... essa chave aqui de alguma outra forma, eu também consigo fazer um DictCompreation. Como eu disse, o 3.2 agora é um e-mail. Não é um. Ele não vai fazer essa correção de tipo. É... Você tem anotação para os números em base 8 e base 16. E... aqui uma brincadeirinha que antigamente dava. Você ir lá no meio do código, colocar true recebe... true vírgula falso, false recebe... recebe falso vírgula true, acabou. Você acabou de trocar o true e falso do Python na lógica inteira do programa. Me permite. Isso aqui dava pra fazer no Python 2. Você acabou de inverter o true e falso. É... Agora não. Agora ele dá em válido sintaxe, porque afinal ele ia falar pra reservar agora no Python 3. É... Aqui, como eu disse, você consegue pegar a média, mediana e moda do módulo estatístico. Esse módulo vem só a partir do Python 3.4. E... aqui eu deixei o link como exemplo da Cint.io, que é uma biblioteca de... é... operações assíncronos no Python 3. E o... o pessoal tá tendo um trabalho muito grande em cima dessa Cint.io. Eles já fizeram alguns módulos... tem um... um site, inclusive, que tem vários módulos feitos em cima dessa Cint.io. e eles estão tendo resultados que impressionam. O que tá dando pra fazer com esse Cint.io. É... tá provando que... aquele mito do Python e assíncrono não é bem assim. Ok. Agora eu vou falar um pouco sobre as baterias incluídas. Lá e de volta outra vez. Nós vamos agora pra uma jornada em cima dos módulos executáveis do Python 3. Existe uma coisa que você consegue fazer no Python que é a seguinte. Quando você cria um arquivo PHP, ele é considerado um módulo. Então eu posso de algum outro código chamar esse módulo. Então eu importo as funções ou qualquer coisa que tenha nesse módulo, eu posso importar para o meu módulo. Porém, existe um artilão que a gente faz que é colocar um si. André é módulo e módulo igual a módulo. Aí chama uma função. Você fazendo isso, essa função que ele tá chamando ali só vai ser chamada se você dar um Python com o nome do arquivo. Se você importar, aquela função ali não vai ser executada. Então, eles estão utilizando isso dentro da biblioteca padrão. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos. VISTOL ENV, que é para criar um ambiente visual isolado. Você pode dar um Python-M, VEMV, um fator no VISTOL ENV. Eu vou mostrar aqui na parte. Eu tenho aqui uma pasta... Vai ser aqui mesmo? Então, Python 3, menos VEMV, 7. O que acontece? O PIP no Python 3, ele não tá no BUNCH. Isso aqui é uma coisa... Eu até coloquei aqui, ó. O mundo apresenta problemas. Nele, te liga existe. Cuidado no PIP. Acontece que ele não tinha o PIP. Você tem que instalar o PIP. Então, é só passar esse MENO, 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 MENO. Pronto. Agora eu tenho uma pasta aqui, TEST. E ela funciona como um vinculante completo. Se eu quiser dar aqui, um sócio activation. Eu trabalho agora dentro do meu ambiente virtual. Então... Isso eu já vi. Se eu quiser... Uma outra coisa que dá pra fazer... Eu quero ver o PATH. Quem nunca teve problema aqui com o PATH? Também. Além do Unicode, esse aqui é um outro problema que às vezes me comanda pra cá. É o problema com o PATH. Ah, mas como é que eu vou saber o PATH e de onde eu estou? Então, ele resolve isso. Você pode chamar Python-Mensite. Python-Mensite. Lembrando que aqui eu estou chamando como Python 3, porque o padrão do grupo hoje ainda é o Python 2. Embora eu ouvi que eles estão... Eles já estão querendo mudar. Então, pode ser que em breve... O Ubuntu já passa a vida com o Python 3. Então, sabendo que ele dá todo o meu PATH. Ele deu o PATH pelo mesmo sistema. Outra coisa... É o Python-M, HSTP Interv, eu passo na porta. Ah, eu tenho que subir um texturzinho rápido aqui. Estou desenvolvendo alguma coisa. Como é que eu passo? Python-M, HSTP Interv, ele coloca um textur do HSTP naquela pasta na porta que você estiver utilizando. Então, é só passar... Mas já tinha um módulo dele no Python 2, que é o 5.0. Na verdade, isso aqui é reescrita. Igual eu falei, o 5.0.HSTP CERP, ele tinha aquele problema de começar com a letra maiúscula. Aí eles reestruturaram o módulo HTTP, módulo IP que eles tudo organizaram, né? Aí, com isso, é o mesmo comando, é o mesmo arquivo, só que eles eram organizados. Ah, com o PATH 8 agora. É. Aí aqui, tem uma outra coisa que é a documentação. Se eu fizer um Python 3-M, PyDoc-B, se não me engano, eu consigo gerar a documentação no browser. Está vendo que a gente tem um servidorzinho? Está aqui. A documentação do Python está aqui. Inclusive dos módulos que são do seu sistema. se eu fizer de algum módulo específico. Deixa eu parar aqui a pesquisazinha. PyDoc-Map. Então, beleza, eu tenho a documentação da LibMap aqui pelo terminal. Outra coisa que dá para fazer é debunch. Você pode dar um Python-M, PDB, passar o nome do seu programa com a PY, ele vai abrir. Alguém aqui já trabalhou com o GDB, que é o do TC. Ele é linha de comando para debug. Então, ele vai rodar, ele vai parar na primeira função, a não ser que você digita algum breakpoint. A primeira vez que ele roda sem, se você não passar um breakpoint, vai rodar até encontrar uma função. Ele para e você consegue dar um enter para ir para frente, você tem que imprimir a variável naquele momento e fazer alguns outros produtos. E você tem o profile, que é aqueles que se preocupam com performance do código. Às vezes o seu código está ficando muito leve, você não sabe onde. Você pode dar um Python-M profile, você passa para ele o número de vezes que ele executa, ele vai executar aquele programa, vai retornar para você a função, todas as funções que ele executou, com o tempo que ele demorou em cada um. Então, ele aparece lá o número de vezes que cada função foi chamada, assim como a memória que ele utilizou naquele momento. Então, você tem o Python-M Kalen, deixa eu mostrar aqui. Então, você tem... A gente distorceu um pouco, mas você tem o calendário do ano inteiro. E outra coisa é esse Python-M json2, que aqui quando você faz isso e passa para ele um arquivo json, ele imprime de forma bonita o json. Eu, por exemplo, fiz... Na maioria desses Python-M que eu estou mostrando aqui, eu já fiz... Foi lá no meu Bash RC, já procurei ele. Então, esse aqui, por exemplo, eu chamei de jcache, que é um cache para json. É... Aquele dia servia. Só dá um serve, que ele já dá um Python-M, chama... A maioria desses eu coloquei em Java, para poder facilitar. E isso aqui também é interessante, porque ele codifica e codifica um texto de base 64. É se você pegar o texto que eu passar para ele, se você dá um Python-M, base 64, menos F, que é para criptografar, ele vai retornar para isso aqui e criptografar. Então, aqui eu mostrei que é criptografado e decriptografado em base 64. E assim termina a nossa jornada. É... Se eu acho que for para trás agora, o mundo está só à frente. A dica que eu dou é... Eu mostrei aqui vários recursos do Python-3, então, se você não utiliza... É... Acho que... Dá... É a hora de dar uma olhada. É... Como o Renda suja disso, se eu acho que for para trás agora, o mundo está só à frente. É... Duque? Aquela... Aquela... Aqueles... Bibliotecas, que tem de conversão para Python-2, Python-2 para Python-3, você tem experiência com eles? Em termos assim... Funciona mesmo? Muito bem. Muito bem. É... O único problema que ele ainda não consegue resolver é justamente quando você tem que lidar com um string de... Unicode... Mas, no mais, ele funciona muito bem. É... É porque... Igual eu falei, ele trabalhava com bytes, de repente ele vai ter que trabalhar com... É... A extensação de Unicode. Então, pode ser, se você é líder para um string, é... e... A MCK para o processamento de linguagem, ela já foi cortada. Ela já passou forte para o som. Tem muitos bibliotecas que, não sei porquê, ainda não tem. Fabriche ainda não tem. É... Sendo que o paramiclo, que rola para trás para fazer a CCH, já foi cortada muito forte. Claro, mas eu trouxe antes que você pôde para o meu filho. Hahahaha... 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 O que eu tenho que fazer é... É que eu tenho que fazer de e-mail. Se eu tenho que fazer de e-mail, se eu tenho que rodar um teclado de e-mail, tem... Então, é muito lúcido para divulgar para a gente. Já comproveram com e-mail... É... Fica lindo. Fala de férias. Ah, sei lá, velho. Hahahaha... 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 Então... É isso, obrigado. Quem quer tocar um dedo de frases depois, está aí muito fantástico. É isso, é isso. Tchau, tchau.